O presidente Jair Bolsonaro determinou o esforço concentrado de todo o governo federal para combater os incêndios na Amazônia. Vamos então ao Palácio do Planalto, quem tem as informações pra gente ao vivo é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá Luciana, bom dia pra você. É isso mesmo Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro determinou que todos os ministros em cada ministério adotem as medidas necessárias para o levantamento e o combate aos focos de incêndio na região da Amazônia Legal. É claro que essas medidas a serem adotadas pelos ministros são de acordo com a competência de cada pasta. E hoje, nesta sexta-feira, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que autoriza que o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Preve Fogo, contrate brigadas federais para prevenção e combate aos incêndios florestais. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma extensa agenda aqui no Palácio do Planalto ao longo desta sexta-feira com reuniões com ministros. Ele chegou por aqui bem cedo, por volta das oito horas da manhã e acaba de sair, o comboio está passando nesse momento aqui na Esplanada dos Ministérios, para participar das comemorações do Dia do Soldado no Quartel General do Exército. E é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Daniele Popov, que já está acompanhando. Daniele, bom dia pra você. Oi Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos. Bom dia a todos, olha, eu estou aqui no Quartel General do Exército, onde será celebrada daqui a pouquinho uma cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, oficialmente dia 25 de agosto, e daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro chega para essa homenagem militar, que homenageia o soldado exemplo Luiz Alves de Lima e Silva, o Marechal do que de Caxias, que é considerado uma lenda, um grande estrategista, considerado uma lenda para homens e mulheres do Exército. Bom, para essa comemoração foi montada também uma exposição de armas e equipamentos militares aqui mesmo no QG do Exército, só que na Praça dos Cristais, que é um dos pontos turísticos de Brasília. Então quem quiser conferir essa exposição poderá ver armas, canhões, blindados, lançadores de foguetes, e assistir também a apresentações de bandas militares e também de cães do Batalhão de Polícia do Exército. Essa exposição, ela continua até o dia 26, na próxima segunda-feira, e a entrada é gratuita. Renata, agora eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações.